Seguir girando a nossa reportagem, mais um chamado chegando de Brasília, repórter Yasmin Costa ao vivo traz informações agora pra gente justamente sobre aquilo que eu mencionei antes na conversa aqui com o Vitor, a operação de resgate que está sendo montada pelo governo brasileiro para retirar de Israel os cidadãos que estejam por lá, serão enviadas seis aeronaves para esse resgate. Yasmin Costa tem os detalhes, boa tarde Yasmin. Boa tarde pra você também Vitor, pra todo mundo que está com a gente. Essa confirmação veio há pouco, a reunião que está tratando dessa questão envolvendo como o governo brasileiro vai se comportar diante dessa repatriação dos nacionais aqui para o país, ainda está acontecendo, mas antes dela terminar, o ministro da Defesa, José Mousso Monteiro, e também o comandante da aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, eles falaram rapidamente com a imprensa, o comandante da aeronáutica confirmou a ida desses seis, dessas seis aeronaves, a disponibilização dessas seis aeronaves para esse resgate dos brasileiros que estão na região de conflito, tanto em Israel quanto na Palestina, e o próprio comandante da aeronáutica confirmou que a primeira aeronave já sai hoje aqui de Natal. A gente tem essa fala do comandante da aeronáutica, vamos ouvir. A coordenação desde ontem, com a montagem das nossas tripulações, nossas aeronaves, nós temos a aeronave KC-30, que é o Airbus 330, com uma capacidade bastante grande para 220, 230 passageiros, pronto para decolar de Natal, destino à Itália. Nossa ideia é que esse avião fique na Itália, aguardando essas coordenações finais junto ao MRE, nós estamos com militares nossos, da nossa didância, junto à Embaixada Israel e nas demais embaixadas da região também, para que possamos fazer as primeiras levas, trazer os primeiros brasileiros lá para cá. Não sabemos ainda se essa primeira decolagem será amanhã ou na terça-feira, dependendo da montagem desta lista de passageiros que desejam voltar ao Brasil nessa missão de repatriação. Há também uma forte possibilidade de os brasileiros voltarem nos aviões comerciais, que a operação no aeroporto está normalizada hoje. Então, essa coordenação está sendo feita nas nossas embaixadas lá da região. Pois é, Vitor, seis aeronaves aí confirmadas. Peço licença aqui para ler quais são essas aeronaves. São dois KC-30 com capacidade, como disse o comandante da aeronáutica, para 230 passageiros, duas aeronaves KC-390, que comportam cerca de 80 pessoas, e também duas aeronaves da Presidência da República, que são a VC-2, que tem capacidade para 38 passageiros. E aí, na ida para o aeroporto de Roma, essas aeronaves também vão levar uma equipe para atender essas pessoas, equipe composta por médicos e psicólogos para atender a esses repatriados. A lista, efetivamente, de quem serão essas pessoas que vão voltar para o Brasil, essa lista ainda está em processo de construção, como inclusive confirma o comandante da aeronáutica. Vamos ouvir também. Essa lista deverá ser montada até amanhã, de amanhã. É interessante também que nós façamos essas repatriações com decolagens à tarde, no horário, logicamente, de Tel Aviv e das outras localidades que nós estaremos brasileiros, porque brasileiros dos dois lados. A tarde, por quê? Porque facilita o transporte terrestre de todas as localidades até os aeroportos, né? Logicamente, no momento de crise como esse, os transportes terrestres ficam mais difíceis de acesso. Então, se nós decolássemos de manhã, nós teríamos, nós brasileiros, para deslocamentos complicadíssimos durante a madrugada. Então, nós damos chance para que, durante as manhãs de cada dia de repatriação, eles possam se deslocar até o aeroporto, dentro dessa coordenação do Ministério das Relações Exteriores, com nossos adios do Ministério da Defesa. Vitor, eu sigo por aqui, no Ministério das Relações Exteriores, terminando aí, acompanhando esse fim da reunião. Qualquer novidade, há a expectativa de que outras pessoas falem aqui com a gente e a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Perfeito. A gente segue de olho, porque há muito interesse, né, nesse momento, em saber qual vai ser o posicionamento da diplomacia brasileira e a Yasmin segue lá, então, a postos no Itamaraty, nos atualizando, trazendo as informações. Bom trabalho por aí, Yasmin. Até daqui a pouco. Gustavo Segré, deixa eu voltar com você agora, Segré. A gente começou a conversa aqui no meio do nosso bate-papo com o Vitor, que está lá em Israel. Então, quero te dar as boas-vindas aqui, mais uma vez, e pedir suas considerações iniciais, qual é o seu panorama sobre a situação de momento. Chegamos a esse segundo dia da guerra do exército israelense contra o Hamas, agora já com a contra-ofensiva em andamento. A gente está vendo imagens, inclusive, recuperadas de agora há pouco, do final da tarde em Israel, final da manhã, aqui no Brasil, de pontos da faixa de Gaza, na verdade, onde já houve ataques do exército israelense contra alvos do grupo terrorista. qual a sua leitura, quais as suas impressões de momento, Segré, nesse segundo dia do conflito. Bem-vindo. Muito obrigado de novo, Vitor. Um prazer estar te acompanhando aqui, um prazer estar acompanhando a nossa audiência, para que possa tirar algumas informações e algumas conclusões. É um dia muito triste. Estamos vendo uma luta desigual. E quando me refiro a uma luta desigual, estamos falando de questões desiguales para as pessoas que têm padecido esses ataques do Hamas. Tenho conversado com pessoas que moram em Israel e que têm amigos conhecidos, falecidos, em função desse ataque. Esses kibots que mencionava o nosso entrevistado agora, alguns foram atacados, invadidos, teve casas que foram incendiadas, com pessoas dentro dessas casas. Uma amiga que mora em Jerusalém me falou de uma senhora de 87 anos que faleceu dentro de uma casa dela, onde ela residia, e foi queimada viva. E estamos falando de um absurdo do ponto de vista do respeito à vida. E aí você vê, inclusive, pelas imagens, que os terroristas do Hamas são pessoas que não parecem ter uma preparação militar, é mais uma questão ideológica. E aí está a maior gravidade. Porque estamos falando de pessoas com um sentimento de ódio por os judeus, por uma questão de revanchismo pelo território que eles assumem que deveria ser deles, e sem pensar nas colocações e respeitos, inclusive, a organismos internacionais na defesa e o respeito à vida e ao ser humano. Mesmo em situações de guerra, existem protocolos, protocolos internacionais que deveriam ser respeitados em relação aos prisioneiros e ao respeito pela vida. E esses grupos de bandidos, e bandido é uma palavra muito leve para tratar esse tipo de pessoas, não se preocupou por isso. Não se interessou pela vida das pessoas. Tem gente jovem que padeceu, que perdeu a vida em função disso. E o que chama a atenção, Vitor, é que o Hamas sabe que essa situação vai gerar uma contra-ofensiva de Israel, como estamos observando agora, um dos exércitos mais poderosos do mundo, e a sensação que, analisando a situação friamente e observa, é que a única explicação coerente do ponto de vista da guerra seria que essa iniciativa do Hamas possa ter a incorporação de outras forças terroristas, e, claro, com o apoio econômico e armamentista de Irã. Sem isso, seria uma decretação de falecimento do grupo e das pessoas que eles compõem, porque era muito claro que Israel não poderia, não deveria permitir que isso fique por aí. Mas um aumento nessa ofensiva, nessa região, é uma pólvora que pode explodir, porque é uma região muito sensível, com muitas feridas que não fecharam, e que, se não tem uma intervenção de organismos multilaterais, e aí entra uma importante participação da ONU, especificamente, isso pode ter um final inesperado. E aí, para concluir, Vitor, nessa questão da ONU, nós observamos que precisa, de alguma maneira, ter um equilíbrio entre as declarações e as práticas, porque nós temos observado nas questões, por exemplo, da invasão de Rússia para a Ucrânia, a ONU foi contrária, e, sem embargo, isso não propiciou o final dessa invasão ou da guerra. Então, agora nós temos a necessidade, sobretudo, com o argumento do não respeito aos protocolos de guerra, inclusive. Aqui teve assassinatos, pessoas que perderam a vida sem a possibilidade de defesa, que não tinha nada a ver. E um dado final, Vitor, essas pessoas que eu conversei em Israel, me mencionaram que os terroristas não vão a uma disputa corpo a corpo com o exército israelí. Não, eles vão para matar as pessoas, para sequestrar as pessoas, sobretudo, mulheres e crianças, e levá-los dentro do território palestino, mas eles evitam o corpo a corpo porque sabem que eles têm inferioridade de condições. É uma situação muito lamentável, mas o importante aqui é ser enérgico com o Hamas, e aqui não vem um discursinho de vamos propiciar a paz, queremos a paz. Não, ninguém propicia a paz aguardando o milagre que um terrorista por alguma coisa que não dá para explicar deixe de ser terrorista. Isso não vai acontecer. Então, todos os organismos internacionais têm que se solidarizar com o país que foi invadido, que está sendo agredido, que é Israel, e o resto é o resto. São terroristas terroristas que não estão respeitando protocolos de vida internacionais. Valeu, Segre. A gente já volta a conversar. Agora...